E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui essa S. Iveria, Carnicolor, que eu comprei há uns dois meses mais ou menos. E me disseram que o seguinte, essas plantas aqui, na verdade, eu acredito que a maioria das Echeverias, isso mesmo, eu acredito que todas as Echeverias, a gente só consegue fazer mudas de duas formas. Com as folhas, a gente não consegue fazer mudas. Então, a gente tem duas formas de fazer. Com as próprias mudas que soltam da matriz, da planta principal, eu tenho essa daqui, eu não consegui fazer a identificação dela ainda, mas se eu não me engano, é uma Echeveria Pumila, se eu não me engano, o nome é isso. Então, o que acontece? Essa daqui, eu tenho várias mudas, eu consigo fazer a propagação com isso. Com folhas, com folhas, não. Então, a gente consegue propagar com essas mudinhas, que soltam da própria, da planta matriz, da principal. E a outra forma é por aqui, a Ache Floral, que é isso daqui. A gente consegue fazer mudas da seguinte forma. E consegue mesmo, porque dessa forma eu consegui. Primeiro, com as próprias folhas, eu fiz até uma decapitação aqui já, eu ranquei. Com essas folhas aqui, a gente consegue. Está vendo? Com essas folhas aqui, acabou até caindo uma aqui. Com isso, eu consigo fazer muda. Tá? Com isso aqui eu consigo. Com isso daqui, também. De que forma? Eu vi no canal de uma pessoa que eu sigo, o canal é um botânico no apartamento, que ele falou o seguinte, a gente corta essas hastes florais, tá? Igual eu fiz aqui, cortei. Cortei bem embaixo. Tá? E aí, ou eu planto isso daqui, faço uma preparação de um substrato, planto, ou eu posso fazer, arrancar as folhas e colocar para brotar. Eu já até vou mostrar para vocês. Deixou ele pegar? Vou dar um pause aqui, mas eu já volto. Pronto. Voltei. Vou mostrar para vocês. Aqui. Ó. Está aqui. Com a folha que eu ranquei da haste floral. Está vendo? Isso aqui tem, se eu não me engano, uma semana. Sete dias. Olha que beleza. Está vendo? Folha da haste floral. Agora, folha, essas folhas aqui, a gente não consegue. Está vendo? Essas folhas aqui. Por incrível que pareça. Então, assim, quem quer fazer propagação de eixeverias, as únicas formas são essas. Das próprias mudas que vão nascendo na base da planta principal, da haste floral ou das folhas. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês como é que eu vou fazer o plantio. Tá? E fica aí que vocês vão acompanhar. Vamos lá. Voltando aqui, pessoal, só vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. A haste floral, ela estava bem grande, né? E... O que eu vou fazer? Está escuro. Deixa eu aclarear um pouco isso aqui. Aí. O que eu vou fazer? Eu cortei um pedaço, tá? Da haste floral, eu vou fazer dois testes. Pela folha, a gente já viu, eu já mostrei para vocês que funciona. Tá? Vou fazer o teste da seguinte forma. Eu cortei um pedaço da haste floral, tá? Está aqui. Cortei um pedaço. Vou plantar isso aqui na terra. No substrato. E isso daqui. E eu vou mostrar para vocês futuramente eu acredito que daqui a um mês mais ou menos se brotou. Ok? A forma é simples. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer agora o plantio. Isso aqui, simplesmente, o que é que eu faço? do jeito que está aqui, está vendo? Arranquei. Arranca com cuidado para não estragar. Tá? Para não estragar. Vamos lá. Aí, ó. Não está danificado. E agora é só colocar isso aqui em cima da terra. só colocar. Só vou fazer uma demonstração aqui, ó. Só deixa aí. Só isso aqui. Não coloca no sol. Tá? Eu não deixo no sol para o sol não secar. para não desidratar ela. Só coloco em cima da terra, deixo na sombra, com luz, tá? E não fico molhando. Tá? Não precisa de molhar porque, na minha opinião, não precisa de molhar porque, primeiro, ela não tem raiz. Né? Ela não está enterrada na terra. Ela vai simplesmente começar a soltar o broto daqui. Ok? Essa é a forma de colocar e fazer propagação da folha. Simplesmente isso. Coloca em cima da terra, deixa na sombra, pegando luz, somente, não pegando sol. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o plantio da haste floral. Então, pessoal, eu tenho aqui dois vasinhos. Vou fazer dois replantios. Dois plantios, né? Em relação ao substrato o que eu utilizo, o que é, eu faço um vídeo da próxima vez mostrando o que eu faço, o que eu utilizo como substrato e como terra para as minhas suculentas. Ok? Simplesmente, vou fazer isso daqui. Acho que o floral está aqui, as duas. A parte que eu cortei também está aqui. Vou fazer um teste, não sei se vai dar certo. Aqui, eu sei que vai dar certo, porque foi um botânico quem fez. Eu só não estou utilizando se eu não me engano a terra ou o substrato que ele utiliza. Mas, eu vou usar o que eu tenho aqui. O seguinte, vou fazer um buraco aqui no meio. Tá? Vou colocar aqui. Enterrar. Opa. Aterrar. Aterrar. Tá? Meu Deus. Tem que arrumar um suporte. Vou até aproveitar isso aqui. Caiu a folhinha, vou utilizar. Ó. Esse. Vou fazer um outro buraquinho aqui. Ó. Eu vou colocar esse aqui. E tampar. Só isso. Apenas isso. Beleza. Tá aqui. Prontinho. O outro faz a mesma coisa. Coloco esse aqui. Né? Opa. Clarear. Isso. pra ficar agora isso daqui. Beleza, pessoal? Então, eu mostrei pra vocês aí o plantio da ase floral. Echeveria. Da espécie Echeveria. Tá? E conforme eu conversei com uma produtora de suculentas. Ela é uma... Ela faz o plantio. Ela revende. Ela falou a única forma dessas plantinhas propagarem é pela ase floral. Ase floral. Tá? Ase floral. Ou pelas folhinhas da ase floral. Que é aquilo ali. E eu já mostrei pra vocês que funciona. Beleza? Daqui um tempo eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês como é que ficou. Hoje são 19 de abril de 2019. Tá? E é pedido de alguns que eu fiz esse vídeo. Pessoas querem saber como é que fazia pra brotar as folhinhas. E... E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha de vocês. Seguir. Tá? Que eu vou começar a fazer mais vídeos mostrando pra vocês as minhas plantas e o que eu geralmente faço pra cuidar delas. Tá bom? Elas estão todas lá. Bonitas, lindas lá. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fazendo um complemento aqui no vídeo, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra me cortar a muda que eu tinha aqui dessa planta. Eu simplesmente usei o estilete. Nosso amigo estilete. Limpinho, tá? Esse aqui já é corte de uma outra planta que eu fiz. Encontrei a base dessa plantinha aqui dessa mudinha pequena e cortei. Tá? Eu vou mostrar pra vocês eu cortei e antecipei é isso. Deixa eu tirar aqui ó. Olha só. Como é que tá? Que gracinha que é esse aqui, gente. Olha o tamanho disso. Ó. Já tá aqui já. Com certeza vai pegar. Tá? Deixa eu ver se eu foco aqui. tem até algumas raízes aqui fininhas já saindo. Então com certeza ela vai pegar. Vou fazer o plantio e futuramente eu mostro pra vocês. Beleza? Vou fazer um teste só com essa daqui. Não vou cortar mais. Cortei a maiorzinha e vou postar aí depois pra vocês futuramente pra ver como é que tá o desenvolvimento. Beleza? valeu. Tchau.